Se o riso, ele é uma anestesia, se ele é um disfarce, ou se de fato ele é um remédio, ou ele é tudo? É uma boa pergunta mesmo. Depende do jeito que você leva o riso, né? O jeito que eu levo, ele me ajuda como, terapeuticamente, se eu parar pra pensar, como se algo que me incomodasse muito em um momento, de algum tempo, ele não tá me incomodando muito porque eu tô rindo desse assunto. E daí ele entra em outro lugar, ele não entra em um lugar de trauma, de, ah, meu Deus, que tristeza, sabe isso? Que é muito mais leve. Eu acredito que as pessoas que sabem usar o humor a favor nesse sentido, pessoas que têm algum problema grave, e começar a ver com essa graça, sabe assim, ver com essa ironia, eu acho que faz bem. Mas também tem pessoas que, se você faz uma, hoje em dia de hoje, você faz uma piada pra pessoa, aquilo machuca ela muito, cada um tem suas dores, mas eu acho que procurar, todos nós deveríamos tentar rir das nossas coisas, porque ajudaria, sabe?